Boa noite, primeiramente, pra todos vocês aí. Ontem eu tava vendo Flamengo e Grêmio, né? E deu Flamengo ganhando o Grêmio, eu fiquei ajoelado fazendo promessa pra ver se o Grêmio ganhava. O Flamengo ficava fora da possibilidade de ser campeão. O Flamengo ganhou, mas o Palmeiras foi lá, meu amor, então foi 4 no América Mineiro. Então eu tô sendo um palmeirense hoje e sempre, entendeu? Meu time joga hoje com o São Paulo e o pau vai quebrar, o Vasco tem que ganhar. Eu vou pagar promessa pra quem seja o santo que me ajuda o Vasco a ganhar hoje. Que aí a gente sai da zona, entendeu? E continua aqueles times lá, entendeu? Aquela maluquice doida lá, muita dor de cabeça. E é isso aí, galerinha. Então, tô torcendo a favor que o Flamengo seja campeão, que o Flamengo não, que é o meu anti-rival. Então, como é que o meu inimigo vai ser campeão, não pode, entendeu? Então, eu torço por Palmeiras, muito aí. E que o Vasco hoje ganha o jogo do São Paulo e tamo junto. É isso aí. E vindo falar que hoje eu falei com o Luan pra ver que dia que eu posso ir na casa dele, ou amanhã, ou sábado. Ele falou mais provavelmente sábado, que a mãe dele não estará lá e a gente pode gritar, fazer farra, fazer o que quiser, que tá tranquilo na casa dele. Então, provavelmente, vai ter vídeo com o Luan, brevemente. Eu não posso garantir o dia, mas ele garantiu pra mim. Pode ser sábado, pode ser sexta, pode ser sábado, pode ser domingo. Breve, breve no canal vai ter o Luan gameplay junto com a gente aí. Moleque é massa, top dos top. E tem, porra, eu tenho o maior carinho por ele, entendeu? Primeiro lugar. Mesmo que, tipo assim, o que houve, o que não houve, ele não quis saber. E continua sendo meu amigo, primeiramente. Entendeu? E, tipo assim, muita gente, ah, o Ronaldinho foi o farsante. Ronaldinho é um fascista. Ah, aquela briga de lexão de Ronaldinho que tá errado. Pá, não quero saber mais disso. Sabe o que eu fiz? Peguei o pane, passei em cima de tudo. Tudo lá pra trás, filho. Eu não quero saber. O importante é o que o Luan faz por mim. Entendeu? Me ajuda, me divulga. Botou o jogo aí que eu tava jogando no GTA. Vários seguidores lá, as moleques, entraram lá. Meu, quando eu jogo com os moleques, os moleques sempre tão aí presentes, entendeu? Então, isso que é importante. O grupo lá do WhatsApp, os moleques lá, ó. O Lucas, o Vinícius, ih, é muito. O Jesse, Gustavo Jesse. Esses moleques nunca me abandonaram, entendeu? Eles viram o caráter. Dinheiro não compra caráter, pessoas. Pelo amor de Jesus Cristo. O dinheiro não compra caráter. O dinheiro compra tudo. Vergonha na cara, caráter. Não compra. Tu pode vender tua alma pro diabo. Ele não vai te dar caráter. Não vai te dar vergonha na cara. Ele pode ser cheio de milhões e ficar o cara mais rico do mundo. Enquanto, teve aí um montão aí, entendeu? E tão morto, entendeu? Tava com o diabo lá. Então, vergonha na cara. É pra poucas pessoas que tem. Eu tive um avô e uma avó que me deu muita educação e muita vergonha na cara. O ser humano, ele é falho. Mas ele, na presença de Deus, ele é completo. Entendeu? Então, é isso aí. Obrigadão por tudo. Muito obrigado que vocês estão aí comigo no dia a dia. Tem um vídeo que pra sair tá com o Vitinho. Que eu mandei pra ele. Que minha internet tava, ó. Vou falar a verdade. Minha mãe é uma porcaria. Tá batendo 300, não sei o que. Cabaites. Tá difícil de eu jogar o vídeo pro canal. Vocês não tão sabendo. Eu e minha mãe tão se enrolando assim nos cabelos pra poder pagar essa conta. Mas tá tranquilo. Tem duas contas vencidas. Uma conta, não. Uma conta. Duas contas vencidas. Mas já tão mudando o jeito aí. Logo, logo. A internet. Já liguei pra lá. Pra desbloquear pra poder usar. Normalmente. Mas ainda tá batendo um pouco os cabaites ali. Mas tá tranquilo. E daí eu dou o meu jeito. Mando pro Vitinho. Vou na casa do meu primo. Só que demora ir pra casa do meu primo. Eu tenho que ficar lá, ó. Aí o que que eu faço? Eu vou pra casa do meu primo. Fico jogando combate em arma. Deixa o vídeo lá. Enfim. Meu primo vai demorar. Tá bom. No combate em arma. Pau quebrando toda hora. Então, obrigadaça aí por tudo. Mais oportunidades que vocês me deram na vida. Muita gente sabe do meu esforço aí, entendeu? Lutando pra ficar com esse canal aí. Pra fazer esse canal crescer. Tudo que eu mais quero na vida, cara. Que esse canal cresça. Igual... Igual... Ah, não quero que chegue a meio milhão. Não quero que chegue a um milhão. Entendeu? Mas que ele alcance um público exencial aí, entendeu? Três mil, dois mil. Se passar disso, eu agradeço. Ah, se chegar cinco, tá bom. Chega dez, tá melhor ainda. Galera, fundo do meu coração. Muito obrigado por tudo. Tamo junto sempre. Valeu. Tá um vídeo pra sair com o Vitinho. O moleque falou que vai disputar outro campeonato. Olha, outro campeonato. Vitinho tá ficando brabo. Daqui a pouco eu não preciso mais defender ele. Já não preciso mais mesmo, porque ele já tá brabo. Vitinho, um grande abraço, mano. Tá sempre no meu coração, valeu? Você e toda a sua família. Tamo junto sempre. Tchau, tchau.